Companheiros e companheiras, nossas lideranças, deputados, deputadas, senadores, senadoras, nossas assessorias, o pessoal que acompanha esse ato, também o pessoal da imprensa, sejam muito bem-vindos. Quero saudar a mesa aqui, nosso companheiro Fernando Haddad. Acompanheira Roberto Costa, nosso líder no Senado, companheiro Paulo Pimenta, nosso líder no Senado. Saudar também os dirigentes do Partido dos Trabalhadores que estão aqui presentes. Vocês sabem que hoje nós tínhamos planejado, e esse ato era para essa finalidade, o lançamento de um programa emergencial de combate às mazelas que nós temos no Brasil, para a geração em pleno e rio. Sempre tivemos a consciência do nosso papel de oposição, firme, agredido, de enfrentamento a esse governo de desmontes e desconstrução nacional, mas também sempre tivemos a clareza e a responsabilidade, somos um partido que já governou esse país e, portanto, tem que apresentar. E iríamos apresentar hoje um plano que foi gestado através da direção do Partido dos Trabalhadores, do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, saiu com companheira Luísa Mercadante, que coordenou também esse trabalho com os economistas, a Fundação Perseu Abramo, as nossas lideranças na Câmara e no Senado. Em razão da violência que se procedeu ao presidente Lula, mas esse ato completamente extemporâneo, nós resolvemos suspender a apresentação do nosso programa, o lançamento, vamos fazê-lo o mais rápido possível, se der na próxima semana, mas nós achamos que é muito importante nós hoje centrarmos e termos foco no enfrentamento no combate a essa violência, um processo judicial que já é uma farsa desde o início. E Lula é vítima disso. Aliás, o que ficou já era dito, os seus processos, mas que ficou claro, com todas as revelações trazidas a público pelo The Intercept e por outros órgãos de comunicação sobre a atuação política de Sérgio Moro. E mais uma vez, o presidente Lula é vítima exatamente de Sérgio Moro. Foi a Polícia Federal que pediu a transferência do presidente Lula das instalações da Polícia Federal de Curitiba. A Polícia Federal é subordinada a Sérgio Moro. E numa velocidade inacreditável, o Departamento de Excepções Penais do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu um pedido no mesmo dia, na mesma data, e determinou que o presidente Lula seria transferido para um presídio comum, o presídio de Trememé II, ficando, portanto, sob a tutela da Polícia de João Dória. O juiz que definiu o pedido para que o presidente Lula fosse a Trememé II, foi o juiz indicado por Sérgio Moro. Então, nós não temos dúvida que o que está acontecendo com o presidente Lula, de novo, é uma atuação do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já atuou de maneira militante, política, para julgar, condenar e mandar prender o presidente Lula. E depois, vimos durante a campanha eleitoral, uma semana antes do primeiro turno, Sérgio Moro, divulgando as relações de Palocci, que ele não acreditava que tinha um conteúdo probatório, mas mesmo assim divulgou para tentar ganhar a eleição em primeiro turno. Sérgio Moro sempre, sempre está atuando politicamente para perseguir e prejudicar o presidente Lula. Essa decisão é grave, é extemporânea e desnecessária. Os advogados do presidente Lula entraram agora com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, endereçado ao ministro Gilmar Mendes, pedindo em primeiro lugar a liberdade imediata do presidente Lula. Mas pedindo também, substituariamente, que se suspenda a eficácia da decisão da juíza de Curitiba de determinar a transferência e que o presidente Lula tenha suas prerrogativas de ex-presidente da República respeitadas. Porque na decisão da transferência, essas prerrogativas foram desconsideradas e o presidente Lula considerava um prisioneiro comum, o que é muito grave. Aliás, é tão grave que as manifestações que nós tivemos no plenário hoje, de um número grande de deputados e deputadas, alcançou, inclusive, pessoas que foram oposição ao presidente Lula, dizendo que esse tipo de decisão é uma decisão injusta e uma decisão que não considera os direitos do ex-presidente. Isso realmente está mexendo com a opinião pública e com vários setores da sociedade. Nós temos que ser firmes em relação a denunciar o que está acontecendo. Tiramos com um encaminhamento da nossa bancada, está aqui o líder Pimenta, o líder Humberto Costa, das nossas bancadas, em conjunto com outras bancadas, PCdoB, PSOL, mas também de outros partidos, de irmos agora ao STF, às 15h30, conversar com o presidente do Supremo. Mas mais do que isso, lideranças do movimento social, popular, nossa militância, já está organizando atos em todo o Brasil. Hoje, inclusive, aqui na Frente do Supremo, nós teremos uma manifestação, quero convidar todos os deputados, no final da tarde, exatamente para denunciar isso e o que foi feito. E amanhã em São Paulo, dentro do Brasil é popular, dentro do povo sem medo, já organizam também manifestações. Nós esperamos que essa decisão seja revertida. Mesmo assim, as manifestações não perdem o seu foco. São manifestações políticas para denunciar todo esse processo de perseguição. Mas esperamos que isso seja suspendido, ainda hoje, através desse habeas corpus. Mas nós vamos estar preparados, e isso a gente tem que deixar claro, para enfrentar essa injustiça. E vamos estar ao lado do presidente Lula, onde quer que ele esteja. Que nós entendemos que a prisão de Lula é uma prisão política, mas, sobretudo, é a prisão do povo mais pobre brasileiro. É a prisão dos direitos das pessoas. É a prisão da democracia brasileira. Nós não vamos efetivar, nós não vamos resgatar a democracia desse país, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva continuar preso, de forma injusta como está. Por isso é muito importante, embora a gente gostaria de apresentar o nosso plano aqui, e era um plano homenageando o presidente Lula, que era um plano de geração de emprego e renda, não é, Haddad? Que fez parte do plano de governo apresentado por Haddad à sociedade brasileira. Era uma homenagem à Lula, que não teve outro governante que mais fez para gerar emprego e renda ao povo brasileiro. Mas nós entendemos que não é o momento. E que temos que concentrar as nossas ações, as nossas energias e as nossas forças para reverter mais essa injustiça que acometeu agora o presidente Lula. Eu queria passar de pronto aqui ao Fernando Haddad, que nós combinamos com os líderes que os líderes não falariam nesse momento, em razão do horário que nós temos que ir ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria passar ao Fernando Haddad para fazer as suas considerações e também fazer a saudação a esse plenário e falar do momento grato que nós estamos vivendo em paz. Obrigada. Bom, companheiros e companheiras, como sabido, eu, Luiz Mercadante, e outros companheiros do IPT, trabalhamos as últimas semanas para transformar um projeto, aquilo que o presidente Lula descobriu na última campanha eleitoral, ao entregar o seu plano de governo. Um projeto para a geração de emprego e renda. E ninguém melhor do que o presidente Lula para indicar o caminho de geração de emprego no Brasil. nosso governo gerava 20 milhões de postos de trabalho ou em carteira assinada ou em regime público de emprego. E 20 milhões em 12 anos. Viemos aqui para isso e decidiu vadiar essa solenidade na semana que vem em virtude da nova arbitrariedade cometida contra o presidente Lula. O presidente Lula está há 16 meses completados hoje em Curitiba. Há 16 meses sem incomodar ninguém, lutando pelos seus direitos, defendendo a sua inocência, como todos nós sabemos. De um mês para cá, pouco mais de um mês para cá, sem nenhuma interferência do Partido dos Trabalhadores, vieram à luz mensagens interceptadas que comprovam aquilo que havia sido dito há anos. De que, sem prejuízo do combate à corrupção, a Lava Jato estava estrapolando as suas atribuições e fazendo política a pretexto de fazer o seu trabalho de combate à corrupção do ponto de vista estrito. As mensagens não deixam dúvidas de que políticos, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, e inclusive ministros da Suprema Corte, que tinham uma orientação diferente da da Força-Tarefa, estavam sendo ameaçados nos bastidores da operação. instrumentos ilegais que estavam sendo articulados, imobilizados contra quem se propusesse em favor da lei, não em favor de outra coisa que não fosse a lei, garantia legal, garantia constitucional. E é nesse momento que o país se surpreende com uma nova decisão, uma nova decisão de, às vésperas do julgamento do Supremo, que vai acolher ou não um pedido de suspensão do juiz Sérgio Moro. Um outro pedido que pede a contagem da detração para que o Lula seja colocado imediatamente em liberdade, como é seu direito. Nesse momento em que dois julgamentos importantes estão pendentes, fora as duas ADCs que também colocaram o Lula de Liberdade imediatamente, tudo isso pendente, nós fomos corrigidos aí surpresos com essa decisão arbitrária que inclusive fere a jurisprudência sobre o tema. Porque nós tivemos, ainda este ano, nós tivemos o firmamento do entendimento do TRF-2 de que sim, os ex-presidentes da República têm direito à sala de Estado maior por terem sido chefes das Forças Armadas. Ex-presidentes têm esse direito, como aconteceu com o Michel Cameron recentemente no Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu 30 anos atrás, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu meses atrás. em relação ao Lula e a ex-presidente, porque o Michel Teixeira já era ex-presidente na ocasião dessa decisão. E a decisão é clara, esse presidente tem direito à sala de Estado maior. Então, ninguém aqui está pedindo favor nenhum. O Lula não pode ser tratado como presso comum, porque, em primeiro lugar, ele é um preço político. Todos nós não sabemos hoje disso. Alguém podia ter dúvida dois meses atrás. Hoje não há dúvida. Em segundo lugar, é um rechefe do Estado. Por essas duas razões, essa decisão não poderia estar sendo tomada da maneira como foi, com a justificativa que foi, completamente extemporânea, completamente inoportuna. Então, nós suspendemos um ato que era importante para o país, era a contribuição das oposições para que o país reencontrasse o caminho do desenvolvimento da geração de emprego e renda, suspendendo essa soberanidade para colocar na nossa agenda imediatamente a sensibilização das forças democráticas desse país, tanto aqui no Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário zela por atribuição constitucional, pelas garantias constitucionais, sensibilizar os outros poderes, os outros dois poderes da República e que assim não dá. Nós estamos dando uma escalada autoritária que mudou de patamar. Desde a 1º de janeiro há uma escalada autoritária no Brasil. De duas semanas para cá ela mudou de patamar e ela precisa encontrar um anteparo. mas temos 15 minutos para nos dirigirmos ao STF em virtude de uma solidariedade de uma audiência já marcada por isso vamos interromper isso que seria um evento para fazer essa denúncia e para levar à consideração dos outros dois poderes o direito de um cidadão que um cidadão tem reconstitucional de ter seus pleitos atendidos. nós não vamos sair da rua enquanto a justiça não for feita e justiça feita é reconhecimento da inocência do Lula que ele vá para casa que ele comporra o país que ele lute por aqueles ideais que ele sempre criou. É Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Eu queria agradecer muito as manifestações dos parlamentares, sobretudo de outros partidos políticos que se manifestaram e fazer também um agradecimento ao presidente da casa, ao deputado Rodrigo Maia, que se solidarizou com as situações do presidente Lula e também nos ajudou nessa índia. E por pedido de várias lideranças e partidos, nós preparamos uma nota a ser assinada suprapartidariamente e que vai passar agora para o plenário e nós vamos divulgar no final da tarde em relação a essa situação do Lula. Nós estamos tendo muita solidariedade e eu acho que isso é muito importante. Então vamos aos um prêmios do Aníbal. Oi pessoal, aqui vocês assistiram um ato importante, um ato importante, um ato importante. Aqui convocado pela bancada do PT, participou aqui o Haddad. O Haddad e o Mercadante vieram à Brasília para lançar o programa de emergência do PT. Um programa para enfrentar o desemprego, para inventar a fome e a miséria que aumentam a cada dia no país. E hoje nós fomos surpreendidos por essa decisão arbitrária da justiça do Paraná, combinado com a justiça de São Paulo, de tirar o Lula de Curitiba e colocá-lo num presídio em Tremembé. Não só uma coisa arbitrária, como colocando em risco a vida do presidente Lula. Por isso é dever de todos os democratas reagirem. O plenário da Câmara hoje, houve manifestações de todos os partidos, todos os democratas, contra essa decisão absurda tomada por essa justiça que está perseguindo Lula. Isso não se trata mais de uma justiça, se trata de perseguição. Portanto, nós temos que reagir. Nós conseguimos aqui um amplo espectro de apoio e agora nós estamos indo ao Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente Toffoli para que seja tomada uma medida de anulação dessa decisão da justiça do Paraná e da justiça de São Paulo, orquestrada por ninguém menos do que Sérgio Moro, que é o chefe da Polícia Federal, que foi pressionar para que a Polícia Federal pedisse a saída de Lula do Paraná e, consequentemente, a sua transferência para São Paulo. Então nós vamos para lá agora, daqui a pouco a gente volta a transmitir.